Deputada Senatê-Virzínia Nebella, o 8º Governo e o Ministério da Saúde reconhecem o efeito que o impacto da vacina AstraZeneca não é cidadão Bele-Atene, também é ligado com a Emanevida. Deputada da oposição Neymar, sugere para o Governo que usa a sociedade vacina do tipo 1-1 para o cidadão Bele e a opção de Rili. Senhora Ministra, de facto, reconhece que agora foi em cidadão, a AstraZeneca não é cidadão de 60 anos, foi em cidadão, mas quando o Rahu implementa a vacinação, mais em 18 anos, o todo tem que ser, e agora sai problema. E o problema sai pior, quando o Ministro de Dolorita tem confusão, não é? Não há uma falta de confusão, também dizem que quando a vacina, mas depois quando a vacina, o governo tem 10 mil. Que pena, o membro do Governo reconhece que a vida, o povo, tem 10 mil. Sai, mas o governo não é cidadão, se o governo for 10 mil, depois que a vacina, o governo tem 10 mil, não é? Não sei lá, hoje, a gente tem que se encontrar em cidadão, não é? 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 Mas, que não é, deputada Fertelin, Helena Martins afirma, povo e município baucal, a antusiasmo, tebes, o de Simo Vacinas 3NK no russo-governo até o Mendatã e Moro Crefere. A questão que se coloca e o INSA, a distribuição das leis, os exames, quando estão lá, a distribuição das leis, então vamos ver. A gente observa que metade da população não é antiga, não é forma, não é filha, 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 não é filha.